Salve galera, vídeo novo se iniciando, o Gnomo na área, estamos com o nosso amigo, incrível Como é que é? Deixa eu te falar essa, Dino Dino não tem braço pequeno, cara É verdade, o dinossauro tem braço pequeno Olha o que fez aqui galera, como é que tal? Início de off, duas semanas de off Quantas semanas? Duas semanas De agar quantos quilos total? 108, eu tava com 105 Nossa Natural Nossa Mano, pra cima deles, moar Cê é louco, velho 108 quilos desse jeitão Vamos lá, sempre porque eu quero avaliar teu shape Quer o que? Avaliar teu shape, né? Cê é louco, velho Mano, beleza, vamos Bom galera, hoje eu vou avaliar o shape junto com o Ramãozinho Vamos ver o que vai dar, né pai? Estamos aonde? Estamos na Aqua, academia da? Moca Fitness Olha aqui, ó Lounge Fitness Academia na nossa academia não A loja do nosso amigo Horsey e Ale Tamo junto, obrigado aí pela parceria Monstros Mano, pra quem não sabe A loja de fitness foi minha primeira patrocinadora Foi aonde eu recebi o meu primeiro apoio Foi o Horsey que me ajudou Mano, me deu uma força, mano Me deu uma força mesmo Ele e o Ale aí Me ajudaram bastante Quando ainda não tinha patrocínio de suplemento Então diversos suplementos eles foram Dando apoio, dando suporte E cara, sou muito feliz e muito realizado com isso Só tenho a agradecer o Horsey Só tenho a agradecer o Ale Muito obrigado pela oportunidade Estamos juntos sempre Mano, tá muito ocupado, né? Tô fazendo a... Tô terminando a venação aqui Ah, vai demorar muito? 20 minutos 20 minutos Vai, beleza, hein Espero Beleza O Ramonzinho já Enchendo os sacos dos outros O que porra é isso, hein? É a sala secrets Eita, caralho, essa sala Eu não sabia que existia não, bicho Parte 2 Ali tem uma sala de espelho, né? Tem a sala de espelho Que é de pose Que a gente ia fazer a tua avaliação lá Mas é melhor aqui, né? Porque já tem o mano nosso Ocupado lá E aí, Guilherme? Me dá a câmera aqui É... Eu vou te pedir de gravar Eu chamo ele lá rapidão Aí ele grava E você no lado Pode ir Show? Beleza? Fechou Tu quer ir lá pra cima? Ah, mas lá em iluminação Vai tomar o sol Não Tô falando ele lá E depois voltar Quando o Alan terminar O Alan terminar Você achou melhor? Aquelas 20 minutos Suave, mano Isso, para Dependido da corrida dos campos Tu vai conseguir fazer as poses melhor Dependido da corrida Se tá no pump Ainda fica duro Tá bom Suave, então A gente espalha Então A gente espalha A gente espalha A gente espalha Bom, galera Vamos esperar 20 minutinhos Pra sala ali Ser liberada Que estão fazendo Massagem real facial Liberação, né? É o Alan? É o Alan Moleque gente fina pra caramba E especialista na área, viu, mano? Fisioterapeuta Mano, você é louco, cara Moleque E é gigante, moleque Gigante, né, mano? Eu tô com medo dele na Classic, mano Ele subiu no Mr. Santos na Classic E deu bom, mano Ele tava muito bem, tá ligado? Caramba, mano Eu tenho certeza que em breve, cara Ele vai tá naquele pique, mano Bom, vamos dar aquela guardada E hoje o Ramon vai avaliar meu físico Vai dar, mano Feedback Opinão sincera, né, pai? Sim, com certeza, mano Sincero mesmo? Ah, mano Sempre bom, né? Se eu tiver ruim Você vai falar mesmo na minha cara? Mano, eu sou teu irmão, né, caralho Eu sou teu inimigo, né? Você ia falar Vai ser pro teu bem Beleza, então É, porque inimigo fala que tá tudo bom Tá tudo maravilhoso Tá gostosinho, continua Sendo que eles não estavam fodidos Você é louco? Bora lá, mano Bora lá, rapaziada Bom, galera O pessoal gosta muito Quando tá eu e o Ramon junto, velho Melhor dupla, mano Fala aí Não tem dupla melhor, bicho Não tem, mano E logo mais eu vou abrir meu canal Quero que você também faça os vídeos comigo Pô, anche Pode contar comigo, pai Abri meu canal, vai reativar Porque Você já tem um canal, né? Como que tá lá É Nem lembro mais, mano Dino Pro Rex, eu acho Dino Pro Rex? É isso? Não é Ramon Dino Pro, não? Eu não lembro, mano Pra você ter ideia, ó Beleza Galera, eu vou pegar o link depois com o Ramon E vou tá deixando na descrição É mais fácil Então Você que segue o Ramon Gosta muito do trabalho dele Vou tá deixando na descrição aqui Nesse vídeo do canal Então Vai lá, segue ele Curte, coment, compartilha E enche o saco desse moleque Pra postar vídeo Porque conteúdo, cara Ele tem de sobra, velho Pode crer Nós temos, né, mano? Nós temos de sobra Logo mais agora Ficamos juntos aí mais ainda Novos projetos com a MIT, mano Nossa Nossa, foi verdade Ó Eita Galera, logo logo vai estar vindo novidade Ó E o Dizinho naquele pique Tamo aqui com o pessoal da MIT Naquele jeitão Sempre Apoiando a gente E muitas das vezes Quando o Ramon se junta Não só em São Paulo E sim em outros lugares Maringá Curitiba Entre outros Mano É por conta que a MIT Dá aquela força, velho É resenha Resenha do caramba, né Resenha do caralho Isso é louco Ó o patrão aqui, ó Passa um borrão na cara dele Que ele é muito safado Me troca a pia na veia, tá ligado? Ah, beleza Então, galera É pro teu vídeo É pro teu canal, né? Então, galera Como é que é o nome do teu canal? Canal do Gnomo Fala, fala, galera Do canal do Gnomo Estamos aqui na Na toca, né? Que é onde vai avaliar O shape do Gnomo Moleque Tu tá natural agora, né, Gnomo? Natural é, papai Depois do campeonato Nunca mais nada Depois do campeonato Nunca joguei mais nada no sangue Mano Quanto tempo? Já faz? Um mês Um mês Sim, um mês Depois do campeonato Eu subi 80 quilos Eu só aumentei 4 quilos, velho E a pegada de você tem? A firmeza, né? Tá, mano Hoje a gente treinou bem, mano Vai sair no canal da Mint Pra quem não tá ligado A Mint tem um canal, mano Vai lá, se inscreve E vê os vídeos lá que tá lançando, mano Vai lá sair um vídeo e meio Muito fácil, mano Eu vi pra caralho, mano Parabéns, viu? Inspiração Então, vamos dar uma avaliada no shape aí Próximos campeonatos Bom, galera Próximo campeonato vai ser lá pra... De outubro pra frente Diz o Cariani que em outubro Eu já vou estar apto A começar uma finalização Pra ir pra algum campeonato Ou, na minha opinião Eu acho que em outubro mesmo Eu já vou estar preparado Não tenho certeza Mas vamos ver como que vai ser Campeonato aqui ou fora, mano? Aí a galera vai ter que descobrir Ah, segredos Tem muitos segredos pela frente, mano Tem muitos segredos pela frente É mó foda Tipo, aqui ou fora, mano? Segredos, cara? Será que vai ser mesmo no Brasil? Mano, não sei como é que vai funcionar Vamos ver como que o Corona, né? Vai ajudar a gente E vamos seguindo aí o protocolo Fevereiro já começa o meu off Ainda não comecei a comer muito Só tô comendo de boas mesmo Comendo as besteirinhas ainda, né? Tô aqui pra F de aumentar, né? Mas... Bora lá Valeu, shape, põe Mas saca tudo, mano Pode sacar tudo? Tudo Pode ficar... Mano, só... Só fecha aqui pro pessoal não tiver Sim, de primeiro é só a noite, galera 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 Vou puxar aqui lá, mano Puxa, é a genética do diabo mesmo, ó Mano, o Ramon ficava puto Quando eu tava lá fazendo assim, tá ligado? Para com essa porra Vai ficar barrigudo Não sei o que é Essa perna sempre chapada, mano Nossa Aí, ó Uma coisa que eu tive tempo pra falar, galera Que ninguém sabe Eu talvez saiba Eu invejo essa perna dele Desde quando eu cheguei na mansão Mano, que puta perna que você tem, mano É, mano, é porque o Ramon, ele pegou na época Eu tava maceta na perna mesmo E eu ainda não tive a lesão na lombar Então as pernas estavam muito boas Agora, se elas... Estavam Agora, se elas estão assim, desse jeitinho Mas ainda tem muito pra melhorar, velho Oceano, ela vai melhorar pra cá Deixa eu fazer umas poses aí também, velho Mano Se tu achar melhor Pra fazer pose de costas Olhando aqui, ó Daqui pra lá Daqui pra lá Aqui, ó Mano Ela tá ligada já Não, não, deixa Pera aí que não faz nada isso daí, mano Vai Deixa eu deixar mais o ombro reto aqui Traz, ó Traz só o braço aqui pra frente Contraindo Contraindo a peito Aí tu tá largo aqui Aí Isso Trava mais um pouquinho pra trás Aí Pose favorita Ah, príncipes Olha aí Cuidado, né Uhum Olha pra esse peito Eu lembro de trazer o peito Ó, faz isso aqui Isso Agora traz Isso Olha pra frente A barriga Ó a perna aqui também Traz pra cá Aí Boa 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 Vai Olha essas pernas aqui Fibrando o caralho Ô, mano Que inveja Boa Boa Joga o cotovelo pra frente Assim, pra cima Fecha mais aqui Trava Você tem que fazer tipo subindo aqui, ó Tá ligado? Crescer Trava aqui em cima, ó Boa Trava Faz o vácuo Respira e faz o vácuo Deixa eu fazer aqui em cima Boa Em cima Boa É foda Tem que treinar mais, né, mano? Pois eu também Fico desse jeito Já admito que eu treino tanta pose também Fico desse preço aqui Fico sem treinar Fica ofegante Fica ofegante pra ter Aqui, ó Joga pra cima E o Rafa, ele me ensinou a manha A gente que não tem a doção Vindo de baixo A gente sobe mais um Tá bom? É E dá a impressão, é Entendeu? Pra dar a impressão Aí Aí É, mano Entendi É uns macetes que eu peguei com o Rafa lá, mano Aí Ó Aponta mais a coxa pra cá Aí Segura isso aí Segura aí Sobe mais aqui agora Faz assim, ó Isso Barriga Qualidade do caralho, né, mano? Aí Aí Do lance do pau é galho Pra trás assim Vai Cai mais Agora Joga pra cima Aí Top Expansão Joga bem pra frente Aí Isso, mano Boa Aí, mano Graças a Deus Eu tenho um bucho dilatado, ó Tá bem pra caramba Coxa Sobe Aí Coisa favorita Coisa favorita Não tenho, né Mas tu tem Coisa favorita Alguma coisa favorita tua, mano É Essa aqui Foi Mano Deixa um feedback O que você acha que ainda dá pra melhorar? Ah, você sabe A gente Né Todos Eu e você Estamos buscando mais um pouco de maturidade Sim Né, que falta Mas com certeza Só vem com o tempo E com o trampo Alargar mais daqui Mano, a tua dorsal melhorou muito, mano Muito, muito Mas nós, né Temos que começar a puxar mais daqui de baixo Ó Sim Pega aqui Pega aqui Puxar mais daqui de baixo Ó A nossa dorsal Ele tá vindo de baixo Mas a gente quer trazer mais aqui, ó Expandir mais daqui Entendeu? Ele é um 212 E vai ficar bonito pra caramba, mano Mas falta um pouquinho pra isso Encascar um pouco mais, né, mano Engrossar um pouco mais Por isso que aquela Aquela dica Hoje no treino de costas Ele me dá uma dica Na verdade, eu já sabia Porém Eu nunca consegui botar na peste Mentalizar é que é o bagulho, né, mano Aí na hora que ele chegou Vai, infeliz do caralho Aí eu Puf Aí, aí Aí eu comecei a acertar Mano, primeira vez que eu treino de costas E consigo acertar uma rimada exatamente Manda ali lá atrás Tá ligado? Mano, senão Ramon Você pode crer, mano Porra, aprendi isso com vocês também, mano Porra, muito bom O shape tá bem pra caramba, mano Parabéns E verdade, né Porque a gente tá na frente das câmeras Que isso nem Pra mim nem vale tanto O que vale é o que tá acontecendo aqui agora, mano Puta trabalho Sabe que tem puta potencial Vamos aproveitar Vem novidade por aí Que eu não vou contar ainda, mano Mas o bagulho vai ser louco E nós vamos pra cima E é isso aí, mano Parabéns E pro do esporte, galera Pra fazer história sempre Tanto eu quanto o Ramon Ainda vamos fazer muita coisa Eu fui esculturista brasileiro Creio eu E, cara Vai ser um sonho A gente representar o Brasil um dia, mano Já pensou? Com certeza, vai, mano É bonito ainda Eu falei no podcast Já pensou a gente chegar Tipo igual o Big Ray Todo mundo é ético Mano, faz que da hora Absurdo, velho Galera, se você gostou do vídeo Curte, comenta, compartilha Se inscreva no canal Deixe seu comentário A opinião do vídeo Ativa o sininho de notificação Pra ficar sempre ligado Os vídeos novos que estão saindo E Se inscreve no canal Se inscreve no meu canal também Que eu vou começar a reativar ele aí Vou botar ele pra frente aí Pra vocês acompanharem um pouco Da rotina do Dino Mas o foco aqui é o Gnomo O moleque tá bem pra caramba Quem sou eu pra falar dele? O moleque trabalha duro E Mano O futuro é seu, mano Se você gostou do vídeo Deixe seu like Ele já finalizou o vídeo Mas Deixe seu like Curte, comenta Compartilha A gente vai ter mais proximidade agora E vamos pra cima, galera Tamo junto É nóis, rapaziada Tchau Tchau